Ao terminar este ano de 2020, que seguramente não foi um dos nossos melhores anos, quero desejar a todos um feliz 2021. Tenho a certeza que 2021 seguramente será um ano melhor do que 2020 foi, que esta pandemia acabe, que seja controlada, que as vacinas produzam os efeitos que todos nós desejamos e que nós possamos todos retomar as nossas vidas e que a nossa ilha volte a ser aquilo que nós sempre quisemos que fosse. E que estamos habituados a ser, uma ilha em que as pessoas convivem, em que se sentem livres de se encontrar, de ir às festas, de termos as nossas touradas, enfim, de termos aquilo que é a nossa vida. E é isso que eu desejo a todos, que 2021 seja o ano da retoma, o ano de reganharmos balanço e um ano também de esperança, porque sem esperança nada se resolve. Bom ano a todos!